Agora, Felipe, me fala uma coisa, você falou de Bolsa de Valores. Você investe ontem, quanto tempo você falou que você investe na Bolsa? Olha, eu fiz desde os 10. 10 a 15. 3 anos, né? 3 anos. Quais ações, se quiser, se fala, se não quiser, também não fala, mas aqui a gente quer puxar a informação. De frente com o Felipe. De frente com o Felipe. Quais ações, você acha assim, 3 ações, não vem me perguntar por que eu falei 3, hein? Que você acha que só doido não tem na carteira, que tem que ter. Fala assim, essa aqui eu acho que é legal ter. Na sua visão. Caramba. Olha, eu não sei dizer exatamente a ação específica, mas eu consigo dizer setores, eu acho. E aí, dentro, você pode dar uma olhada. Mas, por exemplo, setor de energia, porque energia nunca vai parar de existir, e se ela for existir de uma forma ou de outra, seja energia inovável, energia elétrica, qualquer coisa do tipo, energia eólica, as empresas que estão inseridas no meio de energia, elas vão se modernizando cada vez mais para acompanhar o mercado. Então, eu acho que o setor de energia é extremamente perene, né? Perene é aquilo que nunca vai acabar, aquilo que é essencial. É muito bacana de investir também. O setor financeiro, porque além de que é extremamente importante, também é um setor perene, né? Banco, tudo esse tipo de coisa. É um mercado que está crescendo cada vez mais. As pessoas, elas estão começando a poupar cada vez mais. As pessoas estão indo atrás de ganhar dinheiro. Então, tem que estudar, né? Exatamente. E o setor financeiro é muito bom para isso, nesse sentido. E, velho, tem vários outros setores também. O setor de saneamento, que é um setor extremamente perene. E aí, você pode ir vendo também, por exemplo, fundos imobiliários de galpão logístico, uma coisa que dificilmente vai acabar, ainda mais com a entrada de e-commerce no Brasil, enfim, em todos os lugares. Enfim, aí eu acho que vai indo nesse sentido. Mas, por exemplo, setor de... E eu concordo com os três setores que você falou. Eu também. Que eu acho que são três setores essenciais. Até para iniciantes, eu acho que tem que começar por esses setores. Como o Felipe falou, são setores importantes. A luz. Outro dia, o Barsi comentou isso. Eu achei muito interessante. Se você for viajar, você vai desligar a sua casa. Vamos supor que a Carol foi viajar 30 dias. Ela desligou as lâmpadas da casa dela, tal, tal, tal. Pegou a mano e foi viajar. Quando ela voltou, aquele boleto de luz vai estar na casa dela. Mesmo que ela não tenha consumido a luz, no caso, ela vai pagar por aquilo. Então, assim, é algo que ela foi viajar um ano, voltou, ela vai ter que pagar. Então, é um setor que você sempre depende daquilo. Então, é a água, a luz, segurança, no caso de seguros. Dividir um pouco os dividendos dele. Olha, o Barsi, caso você veja aqui, dá uma dividida. Dá uma ajudada numa pequena criança de 13 anos. E hoje, Felipe, uma empresa que você olha e fala, nossa, eu sou fã dessa empresa. Se ela tem ações no mercado ou não tem ações, independente disso, você é apaixonado por essa empresa. Tá, eu vou falar uma que está na bolsa e uma que não está na bolsa. A empresa que está na bolsa, que eu gosto muito, eu não vou me limitar à ação, à Banco São Brasileira, por exemplo. Cara, é o Google. Porque o Google, ele é uma empresa que ele revolucionou total o mercado. Ele revolucionou total o mercado digital, o mercado mundial, né? É uma das poucas empresas hoje em dia que estão no digital que elas realmente conseguem agregar muito, até para aquele público que não está trabalhando com a internet. Então, por exemplo, tem o público lá, por exemplo, o Facebook me agrega muito com o Instagram fazendo esse tipo de coisa, porque eu trabalho, eu ganho dinheiro fazendo isso. Só que até para o público que não trabalha com a internet, o Google conseguiu ajudar. Porque assim, todo mundo usa o Google várias vezes por dia. São feitas mais de 3 bilhões, 800 milhões de pesquisas por dia, mais de 40 mil pesquisas por segundo no Google. Então assim, cara, e tem tudo, qualquer coisa você pode ser ajudado no Google. Então é uma empresa que eu admiro muito por esse sentido deles terem revolucionado, terem agregado muito para o mundo, além de ter conseguido girar a economia, colocar alimento no prato de milhões de famílias, etc. E também, acho que assim, a própria Amazon também é uma empresa que eu gosto muito, porque, cara, ela vem ajudando muito comerciantes que são pequenos, vem ajudando aí, vem girando a economia. Cara, eles têm mais de 1 milhão e 300 mil empregados. Absurdo. Então assim, eles conseguem, cara, ajudar milhões de pessoas, não só tendo, né, os produtos que fizeram eles revolucionar o mundo, né, o Kino, enfim, todos esses tipos de coisas, mas as pessoas que trabalham lá, que são muitas pessoas, né, essas duas empresas aí que estão na bolsa, né, na bolsa americana, e a empresa que não está na bolsa, que eu admiro muito, é a KID, né, meu? Pô, que é a empresa... Como seria o código da KID Investor? Opa, a gente vai colocar, vai ter um pouco bem. Vai para a Nasdaq, não vai ter três nada. Vai inaugurar lá, vai ser a IPO. Não vai ter três, vai ser Nasdaq. Vai ser Nasdaq, não. Mas tem que sonhar grande. Três nada, três nada. Qual o Lehmann falar isso? Pô, sonhar dá trabalho, mas então sonhar grande, né? Sim. Porque tem que sonhar grande, tá certo. Pois é, não, mas três nada. A gente falou isso. Vai para a B3, né, Paulo? A gente está falando em Nasdaq. Você já investe nos Estados Unidos também? Felipe, ou você ainda está olhando mais o mercado aqui brasileiro? Cara, eu invisto. Eu invisto, sim, no mercado americano e tal. Ou seja, crianças já podem investir ou é o seu pai que abriu uma conta? Não, não, eu tenho, assim, dentro do possível eu invisto lá, porque eu não consigo investir ainda no mercado americano. Então, eu invisto no mercado americano por meio de VVB11. Ah, certo. BDR eu não curto muito, não sou muito fã de BDR, mas eu tenho, por exemplo, alguns fundos. Então, eu tenho o Nasdaq, que replica o índice da Nasdaq. Tenho o VVB11. Enfim, todos esses índices aí que acabam investindo no exterior, eu tento ir me expondo também. E, provavelmente, daqui a algum tempo eu devo criar uma conta, né? Seja no nome do meu irmão, do meu pai, qualquer coisa assim, na Avenue, ou qualquer outra corretora. Tem que ser alguém de confiança, né? Para não levar o dinheiro embora. Tem uma parte lá que você põe beneficiário. A André já colocou. Porque nos Estados Unidos existe uma lei que, se você morrer, 50% fica com o governo americano do seu dinheiro. Então, para driblar essa questão, você pode colocar um cônjuge ou uma pessoa da sua confiança para abrir uma conta conjunta, no caso. Então, eu e a Carol, nós temos conta nos Estados Unidos. A Carol é a minha parceira de conta e eu sou dela. Porque caso aconteça um dia, a gente não espera que isso aconteça, eu sou o beneficiário da Carol, e ela é minha. Ou seja, a gente escapa desse imposto que tem sobre herança, né? Se é um dos outros, ele já sabe, né? Foi o outro que mandou o meu dinheiro. Se tu morrer, foi o governo americano que mandou o meu dinheiro. É, porque eles vão falar, pô, esses caras da Isa, né? Mas, assim, acho que eles... Agora, se a Carol morrer, o primeiro suspeito pode ser eu, né? Não tinha pensado nisso. Pode acontecer, vou me afundar, talvez. Pelo amor de Deus. Aí eu vou ficar milionário do dia pra noite. O André tá mirabolando isso daí, já. Porque esse aqui, ele tem um negócio... Eu vou ficar milionário do dia pra noite. Ele já tá pensando nisso. Ele já tá cuspando, já, certeza. Eu já pensei algumas coisas. Aí chega um remédio novo aí.